CRW Productions Fade em mim para empie Na vequem que será o tequipio Baby Mi bariquima Beba a dedique que se me mates montar Tan como un bebé que va a armar Me roba que me e dentro descanso No volito a lustrar Agua de reuminar Beba a dedique que se me mates montar Tan como un bebé que va a armar Me roba que me e dentro descanso No volito a lustrar I got you if you cut me baby I got your new rose Oh baby boy, I love you if you love me baby I got you if you cut me baby I got your new rose Oh baby boy, I love you if you love me baby Oh 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 Botanilobo queira Me bebe pa' sempre Se eu quero me bailar como Botanilobo queira I got you if you cut me baby 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 Baby you, don't make it hot, girl, just come through Baby you, you, just you Only you, only you Baby you, just you O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?